Se o seu filho fosse chamado para ir para uma guerra, o que você faria? Uma baiana não pensou duas vezes e ela foi atrás. Eu sou o Thiago Gomidi e essa história você vai saber a partir de agora. Gente, Ana Nery era uma baiana, vivia tranquilamente na Bahia, mas esse sossego foi para o espaço. Quando ela soube que os três filhos foram recrutados para irem para a guerra do Paraguai, nós estamos em 1864, muitos jovens foram chamados para essa guerra. Então, se você conhece alguma mãe que é uma leoa, que tem um instinto muito maternal, marque nesse vídeo porque ela vai se identificar, ela vai se identificar. A Ana chegou para os garotos e falou o seguinte, vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. Os garotos entraram no desespero, que isso, mamãe, que isso, mamãe, que isso, mamãe, nada, ela fez o possível e o impossível. Se desdobrou em 50, mas conseguiu a liberação para ir para a guerra desse cidadão daqui, o Manuel de Sousa Dantas, que era um tipo governador da Bahia. Ele achou uma loucura a Ana ir para a guerra, mas vendo tantos argumentos, principalmente emotivos, como esses meninos são tudo na minha vida, ele acabou liberando e a Ana foi para cuidar das enfermarias. E quando ela chegou, ela encontrou um cenário de pandemônio. Muitos doentes, muitas pessoas feridas, poucas pessoas trabalhando, falta de organização, falta de logística e também a falta de sentimento de família, que todo mundo ali fazia parte de uma família só. Eram todos os brasileiros, independente de nossas posições na guerra. A Ana viu de perto as principais batalhas da Guerra do Paraguai, entre elas a Batalha de Humaitá. Mesmo com tanto esforço, a Ana não conseguiu evitar que um de seus três filhos fosse morto na guerra. A Ana voltou para o Brasil trazendo meninos órfãos. Para o Exército, a Ana é considerada a mãe, a mãe dos brasileiros. E para o pessoal de enfermagem, ela é a patrona da profissão, aquela que mostrou para o Brasil e para o mundo a importância de ser enfermeira. Então, se você conhece alguma enfermeira, marca também nesse vídeo, tá? Um beijo imenso para você. Semana que vem tem mais um vídeo exclusivo, em parceria com Catraca Livre e com Criação Tática. Tchau!